Gênero, por que o Tribunal de Justiça do Amapá decidiu contratar Estar Lindo para levar conectividade ao presídio? Bem, nós tivemos vários incidentes e acidentes ao longo da rodovia do Cacerro, por onde passa a nossa conexão por fibra ótica. Em algumas situações, nós tivemos dois, três rompimentos em um mesmo dia. Em alguns casos, rompimentos consecutivos deixaram dois, três dias no nosso sistema de videoaudiências fora do ar. Esse sistema hoje se tornou muito importante para o Tribunal, porque garante aos magistrados, aos servidores e ao próprio interno uma maior segurança. Então, a audiência sendo realizada através de vídeo, de dentro do ambiente da penitenciária, reduz o risco de tentativas de fuga, riscos para o magistrado, para o servidor que vai acompanhar, reduz o custo com o transporte, com a logística, para a realização desse transporte. Então, essas foram algumas das razões para optar por um sistema mais estável de conectividade. O sonho da fibra é distante aqui no Alapá? Ela se concentra só na capital, por exemplo? Eu diria que nem mesmo na capital. Dentro da capital, hoje nós somos atendidos apenas por um backbone. Então, apenas um link de backbone, de fibra, faz a interligação para fora do Estado. Claro que existem opções pela guiana francesa, mas o natural, o normal das operadoras é a saída pela linião de Tucuruí. Então, ocorrendo acidentes, interrupções desse linião, a própria capital fica fora. E essa situação é bem pior nos interiores. Bailique, por exemplo. A gente nem sonha com o lançamento de uma fibra para lá. Lourenço, Oiapoque. No Oiapoque tivemos diversas dificuldades também, que nos forçaram a utilizar como redundância para lá, é uma mantenda da Starlink. A Starlink foi quem trouxe conectividade, então, para essa região? Nós já tínhamos outras opções via satélite, só que é um custo maior. E, ao tempo de ida do sinal da unidade até o satélite, e do satélite até embaixo, a gente chama de latência, era extremamente alto, impedindo algumas aplicações, principalmente de streaming de vídeos, ficavam inviáveis nesse sistema. Em termos de conectividade, qual é o desejo do Tribunal de Justiça do Anapá? Se você pudesse ter hoje, qual o desejo do Tribunal de Justiça do Anapá? Hoje a gente tem conectividade. Deca giga. É uma ligação de 10 gigabit por segundo, com a redundância, na mesma velocidade, por um caminho diferente. Além da Starlink, é instalada em todas as minhas unidades, para garantir uma... E vocês procuraram as operadoras? Vocês procuraram o mercado para pedir uma rede dessa, uma rede melhor? Não só para o Tribunal de Justiça, mas, de repente, para os órgãos públicos do Anapá? Nós já estamos trabalhando há um, dois anos, dois anos, junto com o Prodap e a RNP, buscando soluções para isso. Então, acreditamos que logo, logo, vamos ter boas novidades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.